Bora mais uma! O comando é teme, DJ Marcelo Pedra Alô, Marreta! Marcelo Pedra! Ao vivo! Velo do Terrasco! DVD da Guarani, eu vou! Próximo ano, cita-se convidado mais uma vez! Alô, Letícia! Bola um abraço para as meninas! Alô, Jânio! Viu as meninas aí, ó! Tá aí, Jânio! Tá no clima, tá no clima! Tá no clima, tá no clima com a gente ao vivo! Um abraço, obrigado! E puxar a gata! E vem testar! Alô, Pidge Jack! Tiago Brown! Alô, Pidge Jack! Tá no clima, tá no clima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Alô, Pidge Jack! Ao vivo Vai, vai, vai Uh Galeta, verba e soluções elétricas Uma boa da Farbrás, Alô Aquiles Alô Celso Henrique, vice-prefeito de balsa Tá cogindo com a gente no meio do povão Esse cara tira o chapéu Contou o Eric Fui A de rola Guarani Detonando o chá, sucesso E fazendo a diferença Chegando o Paulinho Cabral, aquela admirador Toca, toca, toca